Oi, calma aí guys, rapidinho eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, caso você curta bastante o conteúdo que a gente produz aqui diariamente nesse canal, considera se inscrever, porque a gente tá com a meta de bater 200 mil inscritos até o final aqui do mês de janeiro, então sério mesmo, caso você não seja inscrito, desce aí, confere se você tá inscrito e se inscreve, por favor, porque você vai me ajudar demais, belezura? Então, obrigado mesmo e fiquem com o vídeo. No último episódio de One Piece X aqui no canal, eu consegui o Gear Second, que é o modo que me deixa mais forte e mais rápido, e não só isso, a gente decidiu que finalmente íamos embora de Arlong Park, e finalmente íamos encontrar a Grand Line. A espada lendária Emma. É, gurizada, e a gente chegou aqui basicamente na Red Mountain, a gente vai ter que passar por isso aqui com o barco, e isso é um problema grave, na verdade, porque eu não sei se vocês sabem, E aí, mano, vai nadando. Mas o nosso barco, assim, ele não é o barco que mais se mexe no universo, tá ligado? Ele dá, tipo, tem jeito de resolver isso aí. E eu posso passar por cima, né? Você pode sair voando, eu acho que eu consigo dar um jeito também, mas a questão é que eu queria passar com o barco, porque ali tem nosso baú e tal, assim, então, a questão é que a gente vai ter que dar um jeito, e esse jeito aí, sabe que é só você que pode nadar aqui, né? Você sabe muito bem. Ai, caí! Tá, agora, salve ele ali, aproveita isso. É, acho que funciona. Mas tá, a questão é que a gente vai ter que subir por lá, então, Então, eu vejo vocês, regularizada, no outro lado. É, com certeza passamos, e antes que sim, alguém pergunte aqui, editora, vem, momento, tela assim, Guys, é claro que esse barco, ele não anda, ok? Ele é uma construção da Adon e tal, a gente só finge que o barco anda para ficar mais realista, antes que alguém pergunte, uau, como que esse barco andou? É por isso, tá? Porque eu sei que vai ter um comentário, então tá explicando, é só pra ficar bonitinho. Onde que é o clima bom? Qual assim, onde é que é o clima bom? Onde que é o clima bom? Não sei onde é o clima bom ali. Como assim, cara? Lá é bom, lá bom. Nossa. Eu ia até ficar animado que eu via a Labum, eu ia falar, Nossa, a Labum, uau, que insano. Só que você acabou com a felicidade da Labum, Kevin. Você acabou com a felicidade da Labum. Ela acabou com a abertaló, sorrindo. Ali também tem um negocinho onde ficaria o... Aquele cara lá, tipo, o médico, que foi da tripulação, acho que do Roger. Era médico, né? O medicazinho lá, esqueci o nome dele. Eu também não vou lembrar, acho que é Crocos ou alguma coisa assim. Isso, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Agora a questão é que a gente vai ter que seguir já pra próxima ilha, que é o Whisky Peak. Então, vambora, que eu não quero apanhar muito tempo aqui, não. Vamos, vambora. Vamos aqui mexer a locomotiva aqui no mundo ainda. Bora, bora. Ergorizada, finalmente chegamos aqui em Whisky Peak. Na verdade, foi uma viagem mais tranquila do que eu imaginei. Tudo bem que passar pela Red Line não foi uma das melhores coisas possíveis. Tem uma árvore aqui. Que isso? Tem uma árvore, você é árvore. Ah, é o que? Eu tô aqui em cima, mané. Tem uma árvore aqui, cara. Eu não tenho a menor ideia do porquê tem uma árvore, mas deem seus jeitos aqui e pulem pra cá, tá ligado? Porque agora a gente já chegou em uma nova região e bota fé que tem gente aqui, mano. Tem muita gente. E o bom é que eu acho que hoje esse pá, eu chego no rank de Capitão Pirata. Eu não sei que nível que vocês estão, mas eu vou pegar. Olha a Labon ali. O quê? A Labon tá ali. Não tá não, onde que tá? Tá lá. Ah, é lá? Lá. É, dá pra ver? Eu acho que não é tão longe assim. Não, não. Verdade, dá pra ver lá perto. Alguma coisa lá, no caso. Eu acho que dá pra ver. Dá pra ver alguma coisa lá. Alguma coisa tem. Vocês têm um ponto. Cuidado aí pra não botar no Alden e nada do gênero, né, rapaziada? Que vocês sabem como é que é. Relaxa, mano. Não solo. Não, o cara é bom. O cara é bom. Já puxou a responsa daquele jeito. E eu queria muito pegar o nível de Capitão Pirata, porque eu vi, velho, que dá pra subir muito esse nível aqui. Muito mesmo. E, tipo, basicamente esse nível aqui vai ser a chave pra gente começar realmente a ficar, tipo, bruto, assim. E a questão é que a gente já tá aqui basicamente no novo... Não no novo mundo, mas a gente já tá aqui, tipo, na Grand Line. E a gente ainda tá, sei lá, nível... Eu tô nível 8, pelo menos. Que nível vocês estão? Gente, eu vou morrer. Eu tô nível 5, amigo. Então a gente vai ter que, com certeza, ir pra cima. Impedir o Arthur de morrer, de preferência. Oden. Tem um cara ali me atacando nos negócios vermelhos. Cuidado. Eu odeio. O Oden veio pra ser admitido de uma maneira muito suspeita. Eu achei que ele ia morrer por um segundo aqui. Vem cá, vem cá. Mano, o Oden fica melhor com dança. Oden fica melhor com dança? Sim. Mano, eu não gostei do que você falou, velho. Ah, o Kevin também vai lá e ataca o outro. Mano, os caras é um pior que o outro. Eles são perigosos de andar juntos. Só queria testar, mano. Não deixem esses homens juntos, cara. Calma aí. Não dá pra matar esse aí, não, Kevin. Vou de diamante, vou de diamante. Calma. Deixa eu pegar isso aqui pra ver no que vem. Ó, juntando aqui com isso daqui, pay. Juntando aqui. Qual, qual? Conseguiu uma mera, mera do... Não quer me dar ema, não? Não, é minha ema agora. Ah, é sua. A vida cobra, Kevin. O que você acha? Se você não conseguir uma arma boa, eu te dou ema. Uma arma? Que tipo de arma? Qual a coisa que dá dano? Tem uma foice do Killer no... No Lau. Eu ia comprar ela antes de você matar aquele... Bicho que eu tava usando. Quanto que é o negócio do Killer? Cara, eu não sei. Eu acho que é barato. Deve ser uns 25 belho acumulado. Ah, é? Se você comprar pra mim, eu te dou com prazer essa espada aqui. Ah, que bom, né? É. Calma lá. Você pode ter lá. Até porque você é o nosso espadachim. Então você pode ter lá. Sem problemas. É só você arranjar. Ô, Klaus, tem um gado aí em cima de mim. Mano, que negócio estranho. O que é? Tá. Não, não, tinha um cara estranho perto de mim. Não, mano. Vou nem falar nada, não. É o Arthur, o cara estranho. É, era eu, mano. Ele falou que tinha um cara estranho e sai fora. Estranho é ele. Não confio nesse cara, não confio nesse cara. Enfim. Kevin, comprou a foice. Oba, 5 real. Aí, Emma, vem, pode vindo aqui. Eu tô aqui no canto que tem tipo uns cactos gigantes, tá ligado? Hum, tô ligado não. Não, tipo, a ilha inteira tem uns cactos gigantes. Eu tô, tipo, literalmente aqui na meia da cidade, na verdade. Tipo, se você conseguir chegar aqui perto, você vai me ver. É, eu tô, tipo, literalmente aqui, onde tem, tipo, muito pirata. Ah, eu tô vendo o Arthur. Se você estiver por perto, até, eu te achei. Quando eu estiver não, cadê? O que é verdadeiro de te matar aí embaixo. Vem cá, cadê você? Ai! Calma. Aqui, ó. Quando eu tô voando, não me pego, furacão. Ah, é? Pô, mas a foice do Kira era uma faquinha. Obrigado, 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 obrigado. Boa, foi uma traca justa. Foi uma traca justa. A foice do Kira, ela dá literalmente 18 de dano. Quê? Sim. Eu não vi. Agora sim, fião. Você já fez sua Emma. Você pode misturar ali, mano. Quer dizer, se eu te dar, no caso aqui, a Wado, se você comprar a Wado, você pode misturar e fazer outra tripocatana. Mas é a mesma coisa? Não sei, não tem informação sobre isso. Ah, não, pera. É que tá escrito aqui tripocatana padrão. Talvez a que você faça com a Emma seja mais forte. Vai fazer muito sentido, se for, na verdade. Nossa, pega a foice do Kira, quanto que ela dá de dano essa misturada aí? Dá 20, dá 20 de dano a tripocatana com a Emma. Nossa, essa foice aqui do Kira. Qual é a espada aí que falta? X-Sui, Emma. Não me diz que não é que eu devo arderar. Alguma das que você deu pra gente, a Wado ou a outra. E eu não vou entregar a minha não, hein? Oba, Artuzinho. O que vocês vão me dar em troca? Eu te dou pão. Nossa, que troca ótima. Tenho 10 diamantes. Toma essa espada, vai no uso mesmo. Eu tenho, eu sou o Sanji, eu uso o fogo, mano. O cara, o cara tem mais poderes que aparecem. Se você conseguir achar o pôster do Sanji, conseguir matar ele também, ele dropa a Black Lag, mano. Vai ser útil pra você. É verdade. A Black Lag é, tipo, literalmente estilo de luta que seria bom pra ele tudo. Aí, ó, Kevin, em troca da espada, você me ajuda com isso, hein? Não, e tem um Zoro aqui, mano. Derrota ele. Mas é o Sanji que precisa derrotar. Olha esse cara. Mano, esse é o cara mais golpista possível, velho. Não é possível, velho. Esse cara é o cara mais golpista possível. Eu queria achar alguém mais forte, mano. Porque aqui, literalmente, só tá tendo uns ouros, assim. Aqui tem um Lau, ou que... Ô, eu tô tendo um estoquezinho de... Ah, tem o Odin, mas... É, o Odin, o Odin não vai rolar, não. Acho que eu vi um Mihawk lá pra alguns lados aí. Só que Mihawk ele não dropar nada, velho. Nunca vi um bagulho desse. Mihawk literalmente não dropar nada. Eu acho, Carlton, que a gente tem que pegar aqueles posters lá, velho. Ah, sim, os posters é bom também, tá ligado? Só que, tipo, eu queria mais agora é subir mesmo, tipo, meus XP esses bagulhos. Porque eu quero chegar em ranking de capitão. E falta, tipo, assim, dois leves pra isso. Ah, então. Você precisa de points up? Eu tenho, isso é bom. Ó, a gente pode dar pra você, ó. Isso é bom. Estamos vendo aí. Cadê o clocão? Ah, achei, achei. Oi. Ó, esses daqui são os que eu tenho. Mano, o cara... Meu Deus! Mano, é incrível como esse cara toda vez ele tem um milhão de coisas. O cara, ele é muito bustado. Ele sem ter um milhão de coisas. Como pode, é um bagulho desse? Preciso de mais ou já deu? Mano, eu acho que, na verdade, já deu. O Kevin me deu um pack. O cara é a máquina de... E-mail, por favor. Não tem que ir e-mail. Oh, oh. Eu acho que ir e-mail, não sei. Oh, oh. Ô, galera, eu tô preso na casa. Na casa? Sai dela, ué. É. Ah, você tá preso na casa? Não dá, mano. Não dá pra alguma coisa? Não, né? A gente tinha vindo aqui pro verbo. Meu Deus do céu. Não. Nossa, o que 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 é isso? Os caras não param, velho. Obrigado, amigos. Foram de muita ajuda. Agora, o bom é que eu ganhei aqui também um bagulho interessante. Mano, meu inventário, ele tá tão bagunçado. Eu vou precisar guardar as coisas aqui, mano. Eu vou jogar um jeito, porque ele não tá dando. Sério mesmo. Meu, só tem lixo, mano. Mano, eu tenho muita coisa, velho. Eu tenho muito minério. Acho que carvão eu não vou usar, né, mano? Então, pra poder dropar essas coisas, tipo, carvão, mano. Tipo, quando que eu vou usar carvão? Ferro eu vou deixar, porque eu nunca sabe quando precisa. A questão é que eu queria uma crafting table, velho. Só que eu não sei onde tem uma crafting table. Aqui, aqui em cima da carne. Gente, o que é isso aqui que eu ganhei aí, o Pando? Despertar haki. É, eu peguei isso também. Significa que você também chegou no nível 10. A questão agora é o quebra. O que é você tá, cara? Qual é? Tá, mas isso serve pra quê? Eu não consigo usar... A gente vai ter que grafitar o haki. Era isso mesmo que eu tinha pego e eu tava em dúvida do que eu ia fazer. Aí eu tava procurando a crafting table justamente pra mexer com isso. Deixa eu dropar isso aqui. Mano, eu vou dropar isso aqui também, porque eu tenho muita comida, velho. Eu tenho muita coisa. Calma. Mas esse diamante aqui, acho que eu nem vou usar isso aqui. Então, tá. Vou tentar liberar aqui agora? Boa. Tá, ativei. Calma aí. Eu vou tentar subir aí. Eu acho que isso só muda dano. Tá, tá, tá. Eu entrei aqui no lugarzinho. Eu vou quebrar a madeira aqui. Vai ser esse aqui mesmo. Foi onde eu caí. Eu acho que o haki vai ser bom pra gente, mano. Eu só não sei o que vai precisar pra poder craftar ele. Deixa eu ver aqui. Tá, despertar haki a gente já tem. Agora deixa eu ver aqui o haki do armamento, tá? A gente vai precisar de mais fragmento de haki. E o fragmento de haki, pelo que eu saiba, é Cole Rayleigh ou acho que o Dolph dropa também. Ah, tá todo mundo ferrado. É, não vai ser fácil. Ah, deixa eu aproveitar aqui pra craftar ele. Eu tô aqui doidão farmando o negócio aqui, ó. Deixa eu aproveitar aqui pra craftar ele. Se tu viu um negócio azul passando, sou eu. Tá, bom. E eu vou transformar tudo em belly, mano. Porque eu quero mais chave, eu quero essas coisas. Eu vi também, acho que o Láu também tem outras vendas que são interessantes, tá ligado? Então dá pra mexer lá. Cole, Cole. Tu vai passar pelo mapa, só vai ver um mando de coisa e te ver no chão. Que bom. Calma, deixa eu passar por aqui. Calma. Play. Tá. Eu abri aqui, ó, Clóps. Você viu? Pra você sair. Valeu, mas eu consegui pular ali. Agora, mano, essa foi essa aqui na moral, curti ela, véi. Ô, você tá sem espada, não tá lá, Arthur? Vem cá. Eu tô sem. Eu tô com essa daqui, ó, que a gente me dá, não é isso? Ué, ele disse que não precisa de espada, ué, ué. Mas eu não falei agora que eu preciso. O Clóps ofereceu a me dá. Porque eu sou um cara gentil, eu sou um capitão gentil. Ao contrário desse... É. Mano, meliante. Super suspeito aí que a gente tem na equipe, na verdade. Ué, mano. É, você é o cara mais suspeito que eu já vi na minha vida. Por quê, véi? Só porque eu já tentei matar vocês umas 5 vezes. Com certeza sim. Só pra testar. Só pra testar a força. Ah, sim, sim, entendi. Ô, dá pra vocês pegar os negócios que estão no chão aí? Porque o meu inventário tá montado. Mano, eu não sei onde você saiu dropando as coisas, na verdade. Eu acho que os negócios, na realidade, des-droparam no chão. Porque tem muito bicho aqui, cara. Tipo, eu tô matando os bichos aqui. Tipo, tem mais aqui perto já. Ó o Mihawk aqui. Ó, subi de nível de novo. Eu tô nível 8 ainda. Ah, não, subindo, subindo. Qual você tá, Claus? 11, eu tô 10. Boa, boa, boa. Qual é? Pra cima, pra cima. Eu falei que eu era forte, né? É bom, filho. Ai, ai, ó a rivalidade dos orizantes. Vem no X1 então, vem no X1 então. Vem então? Ixi, amor. Vai, vai, vai agora, Guedes. Vai agora, Vizu. Até morrer, até morrer. Vai agora, Vizu. Até morrer, bora então. Calma, cadê você? Pera, tem que se preparar, tem que contar. Não, não, não. Eu não tenho haki, eu não tenho haki. É, eu também não, pô. Mas você, mas você alugia, senão... Ou ele talvez quase tenha morrido aí. Eu senti o gosto do meu próprio remeno. Por que tomou a porrada? Os oros e o Artuto me matando aqui, ó. Os oros e o Artuto. Eu ataquei só os oros. Tem dois oros em cima de mim, moleque. É que é, Vizu. Ai. Oba. A vida talvez ela seja não tão justa assim. Onde os oros tentam te bater, esse tipo de coisa. Sim, sim, sim. Mas o Skippy que é um lugar bom, velho. Ah, mano, olha esse cara, velho. Mano, eu tô lutando, eu sei que tá perto. Oh, mas o Skippy que é um lugar bom, mano. De verdade, eu gostei. Tipo, tem bastante gente. Nossa, o Zoro é forte. É um dos melhores lugares de farm até agora. Porque acho que o pior até agora... Qual que vocês acham que foi o pior? Que a gente passou agora onde tinha quase nenhum bicho. Eu acho que foi a Arlong mesmo. Será? Acho que foi. Ah, Arlong até que tinha bastante gente até. Não achei tão ruim, não. Não, comparado. Ah, não, Kevin. Para, Kevin. Não fui eu, é o Zoro, o Zoro. Tô sem essa espadinha que faz o tufão. Se a gente comparar com os aliados daqui, realmente... Nossa, mas tem muito pirata aqui. Que isso, cara? Tem tudo capitão, pirata. Como pode um bagulho desse? Calma aí, pega... Ah, não, eu vou ficar juntando isso aqui. A força que eu não fiquei acumulando nos últimos episódios, Mano, o bagulho que eu queria mesmo era... Eu preciso despertar esse haki, porque eu sei que só quando eu despertar o haki que eu vou poder usar o... Cadê o C, cadê o C? Mano, eu tô longe. Eu tô aqui nos cacto, no meio de Narnia, assim. Gente, eu tô com seis de vida. O Zoro tá acabando comigo. Cuidado aí, se você morrer, sua fruta vai pro belerão, hein. Ai, que pena. Sua recomendação, hein? Não morra. A recomendação pra você, não morra. Calma aí. Kevin deveria estar me ajudando, né? Não falando que pena. Eu tô perto do Claudio. Que pena foi seu papagá, Claudio. Os caras se odeiam. Eu matei o Rayleigh. Caraca, o cara é bom. Nossa, esses pádão aí. Esses pádão brabo aí. É a Triple Katana. Ah, com o... É, mano. Aí eu só faço assim, ó. Cara é bom, cara é bom. O cara passa corrente, ainda tá tudo certo. E o bom é que agora a gente tá com muito belly também, mano. Eu, pelo menos, acho que vou ter tipo um pack do acumulado. Eu queria dropar aquele modo Roger, porque eu não sei se é melhor como o meu Gear Second. Eu acho que esse pá ali é, tá ligado? Modo Roger. É, que é tipo os olhos do Roger. Ah, eu acho que é, né? Teoricamente. Ia fazer muito sentido ser melhor, tá ligado? O ruim é que aqui não tem tanto lau, assim. Realmente eu vim aqui. Raça também eu queria raça. Ah, deve estar buscando conhecimento. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tá armado, boa. Ô, qual que é a melhor raça da tua opinião? Mano, a minha favorita é a Mink. Não sei vocês, mas o que eu acho mais da hora é a Mink. E a sua? Qual que você acha mais da hora? Uma. Uma raça. Ah, mano, é que Mink é muito zika, mano. Você pode, tipo, virar Sulong, mano. Sulong é muito da hora. Na minha vida toda, eu sempre quis ver o... O... Aquele, né, como o Mushi, aquele... E no Arashi, lá de Sulong, mano. Ah, você ainda não tá em um ano, né? Não, eu ainda não vi eles, Sulong. É maneira, maneira, maneira. Se eles aparecerem lá é muito louco, porque eu acho, mano, eles muito da hora, velho. Forma Sulong e essa maneira. É maneira eles, na forma Sulong. Ah, eu não tenho comida. Eu quero uma comida, vem, 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 vem. Ó, chovendo. Nossa Senhora. Cadê você? Mano, eu tô aqui... Não sei, eu tava perto de você até. Você não tá aqui perto de mim? Eu tô tentando achar vocês, tem meia hora. Não, ô, Cláudio, você deve ter upado e nem viu, mas você ganha uns baú, uns negócio assim, sabe, que te dá comida. Ah, não, mas eu tenho comida, comida, tipo, rango, rango eu tenho, mas eu queria a comida que regenerava a vida. Ó, tipo, acabei de despedir. Ah, é um negócio do Odem? É, tipo, os bagulho bão, assim, tá ligado? Mata o Odem que vem. É, problema é matar o Odem. O Odem deve ser, sei lá, 10k de vida. Eu não sei você, mas 10k de vida é, tipo, bastante coisa. Se a gente, tipo, não tava tendo a maior facilidade do mundo pra derrotar, tipo, sei lá, os ouro, imagina o outro lá, velho. Eu ainda consigo derrotar os ouro com mais facilidade por causa do Gatling. Mas só que nem assim, tanta coisa, calma. Nossa, velho, que agonia do meu inventário, mano. Deixa eu vir aqui, calma, meu Deus do céu. Fala lá o que que você tem de bão aqui pra mim, tá. Ele tem um bagulho aqui também que eu já vou pegar, porque eu não sei quando que eu vou precisar usar essa joça, mas eu já vou pegar aqui, então, peguei. Mano, velho, tem um monte de chão. Mano, deve ter sido pra onde que é, velho. Nossa. Deve ter sido literal, por lá. Aqui tem... Ah, isso aqui, nossa, que da hora, mano. O que, o que? O cara faz uma onda, a gente não precisa ficar procurando os bichos. Uhum. Aí, ô, mas a gente precisa de lutar contra o K. Ah, não, deixa aqui. Cara, eu peguei um Zoro Dresrosa aí. Boa. Tem um K de vida, né? Esse aí a gente derrotou uma vez. Acho que a gente já derrotou o de Dresrosa ainda. Foi sim, derrotou você, derrotou ele. O de Dresrosa? Aham. A gente não achou de um ano. É mesmo? Eu não tinha derrotado esse daqui, não, mas tudo bem. Olha, tem a vida... Uh, empapido! Ui, 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 corre! Corre, corre, corre. Oi, Klau, Klau, quanto tempo? Oi, mais, corre. Ou, sei lá, mata ele lá. Porque, tipo, dano eu até dou, mas resistência eu não tenho. É, eu acho que você tá upando muito usando o Points Up. Eu uso o XP também pra aumentar essas coisas. Mas o XP não dá, tipo, resistência, dá? É, é. Porque eu sei que ele dá vida mais, pô. Porque, tipo, quando a gente upa no Points Up, a gente ganha, tipo, altos atributos. É, que eu tô com resistência assim, com os Paranormal aqui. Mas é infinito? Não, não sei. Por quê? Cadê, cadê você, cadê você? Eu tô aqui em uma casa, tipo, transformando as coisas em belo acumulado. Porque, pô, é sacanagem morrer com um Zoro. Vai, Kevin, ajuda aí, mano. Tô morrendo. Matamos já, já era, já, calma. É sacanagem de morrer com um Zoro, véi. Tô aqui em cima. Aqui, ó, tipo. Onde já tá? Aqui em cima. Toma aqui, ó. O que você tem? Ó, carne. Carne, derrubou a carne. Nossa, o cara tem um monte de carne também. Caraca. Só eu sou esfomeado aqui no visto. Tá honrando a especialidade ele. Na verdade, o cara é o mestre da cozinha. Bem que ele podia ter, tipo, uns beck e essas coisas. Mas, enfim, gurizada, o vídeo hoje vai ficando por aqui. Conseguimos aqui a nova Triple Katana do Kevr. O que é interessante com a Ema. Criar uma coisa legal. Que acho que a Triple Katana é meio que a braba de hoje em dia de ano. Então é isso, rapaziada. Gostei de saber a força do Killer. E é isso. Até a próxima. Valeu. E também nosso Haki. O Haki. Que a gente vai precisar despertar depois. Mas até a próxima. Valeu. Falou. E tchau. Fui.